Tuas carícias tão doces, meu amor, sinto o teu cheiro no ar. O teu toque na minha pele, o teu beijo me conquistar, fazendo o meu corpo sentir-se leve. És a minha chama ardente, aquecendo-me em noites frias, fazendo-me sentir contente. Com tuas carícias tão doces e macias, quero-te em todos os momentos. Que alegria é poder falar de amor. Essa força mágica que nos envolve, e nos enche de sonhos. Que nos faz observar beleza, onde antes não existia. Que nos dá a força necessária, para enfrentar cada novo dia. Editado por Anjos da Madrugada Investido por Anjos da Madrugada Diato na Madrugada Sabido por Anjos da Madrugada Obrigado.